Das ruas para uma redação improvisada, dali para o mural da escola. Todo mundo noticiou a onda de protestos que tomou conta do país. Inclusive uma equipe de redatores montada na escola municipal Pio XII. Esses alunos do nono ano assinam o Grafite Escolar, periódico alternativo que acaba de ter a primeira edição divulgada em parceria com o FSJ. Dentro desse programa maior, que é o PIBID, a gente trabalha com a docência nas escolas e desenvolve alguns projetos. Este é um dos projetos, que é o projeto de jornal dentro da escola. Se vocês repararem, ele tem o formato mural, que é um formato já comum aqui na cidade, desde o Jornal do Poste. Então é uma espécie de homenagem à história local da cidade. E é um projeto que surgiu também da demanda dos alunos, pela dificuldade de escrita, de interpretação, de produção de texto. O nosso objetivo é formar cidadãos. E a partir do momento que estamos formando, a parceria entre a escola e a comunidade é fundamental. O que a comunidade vive, a escola vivencia. A ideia deu tão certo que pode ter inspirado os sonhos dessa moçada. No grupo, há aspirantes a jornalistas com muito talento e de olho em uma vaguinha na equipe do Jornal Regional, hein? Na verdade, eu já tinha o sonho de mexer com televisão, com câmera, ser jornalista. E quando eu soube que ia ter esse projeto do PIBID, eu fiquei muito feliz. Porque eu adoro mexer com jornal, escrever e aparecer nas fotos também, eu adoro. Por isso que eu entrei. Eu achei bem legal essa iniciativa deles, eu adorei. Eu tenho 15 anos, assim, tem muita gente que não tem força de vontade para fazer isso. Eu tenho. Isso sem falar nos talentos descobertos no rádio. Olha só, a Rádio Galera Pio Verde, estamos aqui com vocês nessa manhã. Daqui a pouco vamos ter o nosso grande show de talento. O Pio 12 também conta com uma estação escolar funcionando todos os dias na hora do recreio. Que pode até ser um dos momentos mais esperados pelos alunos ao longo do dia. Mas o intervalo é também hora para se falar em coisa séria. É bom você poder estar aqui dentro e mesmo assim se comunicando com as meninas lá fora que precisam de uma orientação. Então a gente traz coisas diferentes, assuntos bem interessantes. Eu adoro participar da rádio. É muito bom. Todo dia no recreio eu vim pra cá, né? Escutar as músicas, é muito bom. Para os mais novinhos, resta acompanhar o trabalho das séries um pouquinho mais adiantadas. Pelo menos por enquanto. Quando estiver no nono ano eu quero participar também.